Bom, nós também buscamos os alunos ao descarregue, certo? E pra que a gente possa provar, nesse momento, que a gente ama tanto essa música, a gente vai ter que cantar comigo aqui, ó, o poderoso refrão. Tá bom? Tá bom? Tá bom? O poderoso refrão, tá bom? Tá legal? Eu vou cantar, e o poderoso refrão, ver se eu vou repetir, não, no dia do réguer, você esquece, eu sempre procuro aqui, eu sou um show, sabe no meio do réguer dele, não vai me deixar pra cá, né? Não é verdade? Eu vou começar aqui, né? REC! Ó, tem que ser todo mundo aí, tem que ser todo mundo, se for a verdade, se for a verdade, não pode falar. REC! 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Se inscreva no canal.